Quer ver como a vida das famílias brasileiras está melhorando? O salário mínimo agora aumenta acima da inflação. Temos a menor taxa de desemprego em 10 anos. Milhões de brasileiros limparam o nome com o Desenrola. E 15 milhões de pessoas estão isentas de pagar imposto de renda. A economia cresce na retomada de obras com o novo PAC. Estamos reconstruindo o Brasil. Isso é bom pra você, pras nossas famílias, é bom pra todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Brasil.